Mole 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 Mas essa dança é do mole mole e a minha andem que já me falou Até mamá gorda está dançada é porque essa dança é muito fácil Se abrir a rota é pra reventar, meter lenha na fogueira já Mandaram chamar o que nem chapa é pra facalhar e tu satinar Mole 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 Se eu fosse o quinta já me falou que nem vou separar a tua vida O basking é que está a bater o ketchup é que está a bater Más cotada já foi que está a bater o massacre é que está a bater Dijolo é que está a bater Mateus Cristo é que está a bater Cuba é que está a bater o boboche é que está a bater Mas o estroco é que está a bater Mole 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 Molê, 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 molê Senta o pedal, senta a canção, no microfone, o boba-stingo O veterano, você sabe, a sua voz você conhece Tô no terreno, bem pousado, a controlar todo o mosteço Essas canucas, pô-bão-zuda, sacudir e a rebolar Eu, 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 já vos falei, abri a roda e dá seu bem Molê, 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 molê Essa Maratava já vos falou, quem são vocês para duvidar O João Lope que tá batem, mas a Jorul Gomes que tá batem O Zinob é que tá batem, o Abeka ché que tá batem Mas a Ketekin é que tá batem, o Firieto é que tá batem DJ Piru que é que tá batem, mas aí o Zipix é que tá batem Os quipob é quieta bater, mas o Bruno Moura é quieta bater Chita Gonçalves é quieta bater Mas o DJ Walzer é quieta bater É quieta bater, mas o Tochi não é quieta bater É quieta bater, mas o Piriga é quieta bater Mole mole Moly mole 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 Se eu fosse o quinta já me falou Quem é você para duvidar O bastinho é que tá batendo O ketchup é que tá batendo Mas o cota de aboe é que tá batendo O massacre é que tá batendo E o joelho é que tá batendo Matosquistof é que tá batendo O babé é que tá batendo O bobo é que tá batendo Mas os trocos brilham é que tá batendo Mole, mole 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 Mole, 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 mole.